Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vim gravar uma resenha da fralda Pampers Premium Care Pants, uma fralda queridinha de muitas mamães. E se você já usou essa fraldinha, deixa aqui nos comentários qual foi a sua experiência, porque como eu sempre digo aqui lá no Instagram, cada bebê tem uma experiência, tem um tipo de desenvolvimento ali com a fraldinha, com o ajuste, então a sua opinião também é muito importante. Deixa aqui nos comentários para a gente trocar ideias, experiências, e se você ainda não usou essa fraldinha e pretende usar ou nem quer experimentar, também deixa aqui nos comentários para a gente conversar, para a gente trocar ideias, enfim. Agora então vou mostrar aqui o pacote para vocês, todas as informações e tecnologias que eles prometem no pacote, depois vou mostrar bem detalhado a fraldinha, tudo que ela tem, todas as tecnologias, enfim, ela bem de pertinho para vocês verem tudo que vocês têm dúvidas sobre ela. E mais para o final, vou dar a minha experiência e também vou deixar um vídeo mostrando como essa fraldinha, ela fica no corpo. Fiz aqui uma rotina noturna com o Vinícius, tenho vídeo gravado para vocês, para vocês verem o ajuste, enfim, verem tudo como é que ela fica depois de bastante tempo de uso. É isso então, bora agora ver um pouquinho mais de perto sobre essa fraldinha da Pampers Premium Care Pants. Bom pessoal, esse então é o pacote da Pampers Premium Care Pants. Ela fala que é fácil de vestir, tamanho G vai de 9 a 13 quilos, aqui contém 112 fraldas, comprei esse pacotão econômico aqui, tinha uma promoção, então eu aproveitei. Aqui na lateral não tem muitas informações, é a mesma que tem na frente para mostrar para vocês. Aqui na frente eu não vou mostrar para vocês, mas tem as mesmas informações da outra parte que eu mostrei para vocês, aqui tem o endereço para mostrar. Aqui na lateral tem instruções de uso, de como vestir, aqui tem os tamanhos, que de P vai de 3 a 8, M de 6 a 10, G de 9 a 13, XG de 11 a 15 e XG de 14 a 25. Outras informações que tem aqui nesse pacote é que promete ser suave como algodão, até 12 horas secos, cintura elástica 360 graus. Essa cintura elástica aqui, o que eles estão querendo dizer é que ela se adapta bem ao corpinho, que ela fica bem ajustada, enfim, a mesma coisa que eles falam aqui embaixo, que eles prometem, um ajuste anatômico. Essas são as informações que estão na embalagem, mas todos os vídeos que eu trago aqui para vocês, eu sempre tento me informar antes, vou lá no site, vejo certinho o que eles realmente prometem. Aqueles pacotes por ser econômico, grandão, eu acho que não vem essas informações, mas outras coisas que eles também prometem nessa fraldinha pentes da Pampers Premium Care é que ela tem loção hipo-higiênica, essa fralda que não está aqui, mas que nada mais é que previne assaduras, é uma loção bem importante para ter aí nas fraldas, eu gosto bastante dessa tecnologia. Outra tecnologia que também não está aqui na embalagem, mas que eu vi no site e que tem, são canais de ar, que assim que a gente mexe na fraldinha, depois eu vou mostrar para vocês, dá para ver ali esse canal de ar, que ajuda a circular o ar, a não ficar o rumo muito molhado, enfim, absorver na absorção da fraldinha, é outra tecnologia também que não está aqui na embalagem, mas que eu achei importante comproar para vocês. Essas então são as informações, agora eu vou trazer aqui a fraldinha e mostrar tudo para vocês. Bom, fraldinha aqui da Pampers então, aqui na frente vem a logo Pampers, aqui avisando a parte da frente, é uma fraldinha com desenhos bem simples, bem minimalista, do jeito que eu gosto, adoro fraldinha assim, bem simples, achei linda a fralda, bem, estampinha bem, bem suave. Na parte de trás, ela então informa aqui o tamanho, tem também a fita de descarte. Em relação ao toque ali na embalagem, como a gente leu, ela promete então um toque bem suave, e realmente é um toque bem suave, assim, um toque bem gostoso essa fraldinha na Pampers. Em relação à grossura, ó, é uma fraldinha fina. O elástico aqui da cintura é ótimo, super suave, ó, ele estica bem. Além de esticar, não é aquele elástico grosseiro que marca a cintura e aperta, é um elástico bem suave, que se ajusta bem ao corpo do bebê, bem macio mesmo. Deixa eu esticar bem aqui para mostrar para vocês. Vou deixar depois, mais para frente do vídeo, uma filmagem dessa fraldinha no corpinho, como é que ela se ajusta. Aqui na parte de dentro. Coisa que eu esqueci de falar para vocês, mas em relação ao formato, tá? Não é um formato pequeno, a fralda da Pampers é um formato ok, que não fica apertado no bebê, que é conforme prometido ali na embalagem. Não fica, não é uma forma pequena, é uma forma ok. Aqui dentro, como prometido, que não tem no pacote, mas que se vocês irem lá no site da Pampers, vocês vão ver, foi o que eu fiz, que então tem os canais de ar, que ajudam a circular o ar dentro da fraldinha, não deixar o bumbum muito molhado. Outra coisa que tem, que como eu já falei para vocês, é a loção hipoaligênica, que previne assaduras. Enfim, ó, uma fraldinha com tecnologias ótimas, que eu gosto bastante. Aqui as barreiras também, ó, elas são bem altas, reforçadas, não marcam e também não deixam passar vazar xixi ou cocô. O toque aqui dela também é super suave, assim como prometido ali na embalagem, suave como algodão, e realmente é um toque bem gostoso. Agora, então, que eu já li as informações da embalagem, já mostrei para vocês a fraldinha aqui, vou compartilhar com vocês a minha experiência. Bom, antes de eu falar a minha experiência, deixa eu falar aqui para vocês que, ultimamente, eu só tenho usado fralda maravilhosa, essas fraldas pentes que eu tenho testado e trazido resenhas aqui para vocês. Inclusive, tem resenhas já aqui de fraldinhas também muito boas, que eu já testei, vou deixar aqui no card e também na descrição, caso vocês queiram conferir. Mas eu estou testando ultimamente só fraldas maravilhosas, assim, que perfeitas. Eu estou amando fazer esses testes, porque elas realmente estão me dando bastante resultado positivo. E aí eu já parei para pensar que, quando eu tiver que fazer meu ranking das melhores fraldinhas que eu já usei, vai ser difícil, porque estou usando muita fraldinha boa, sabe? Assim, fraldinha top 1, que depois, para desempatar, vai ser difícil, porque, sério, a concorrência está acirrada aqui. E essa da Pampers Premium Care também não tem sido diferente. Ela foi maravilhosa, perfeita, ótima, sem defeitos. É uma fralda muito confortável, como eu mostrei ali para vocês, o elástico da cintura. Deixa eu pegar a fraldinha aqui. O elástico da cintura, ele é bem suave, então, acaba não marcando, deixando o ajuste bem certinho no bebê. Vinícius, fiz a rotina aqui em noturno do Vinícius, então, ele acorda, a cintura não está marcada, eu sinto que passa um conforto para ele. Além disso, tem aquelas tecnologias que eu falei para vocês, da loção hipoalhigiênica, que acaba evitando assaduras, né? Então, não tive nem problema em relação a assaduras com o Vinícius, mesmo na rotina noturna. também tem os canais de ar, que deixa a pele do bebê sequinha. Vinícius, fiz a rotina noturna dele, a pele dele sequinha, né? A absorção perfeita, perfeita mesmo. Muito boa essa fralda aqui. Eu super recomendo para vocês. Estou usando esse pacotão aqui com o Vinícius, aqui eu acho que eu usei metade desse pacote aqui com 112 unidades de fralda, comprei numa promoção, inclusive, que eu estou sempre compartilhando lá no meu Instagram, que vale a pena seguir. E, enfim, uma fraldinha, como eu falei para vocês, estou usando um pacotão dela, e até agora eu só tive um vazamento, não tive mais nenhum outro, assim, foi só um vazamento mesmo. Então, é uma fralda, assim, que eu acho que é top, top mesmo. Se vocês estão pensando em comprar, se estão já pesquisando, esperando uma promoção, eu acho que vale super a pena. Ela vai te entregar uma ótima ajuste, uma ótima absorção, conforto para o bebê de vocês. Uma fraldinha 10 de 10. Uma das fraldas que entrou para os meus produtos favoritos de bebê é a Pampers Premium Care Pants. E essa fraldinha aqui da Pampers Premium Care Pants, o tamanho G, ela custa em torno de 1,50 a unidade. É isso, então, gente, essa foi a minha experiência, uma ótima experiência, inclusive, com essa fraldinha, gostei bastante. Não esqueçam de deixar aqui também o que vocês acham dela, o que vocês esperam, se vocês querem ou não testar essa fralda. Não se esqueçam também de deixar um like no vídeo, que isso me ajuda bastante. E de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos, as próximas resenhas que virão. E é isso, até o próximo vídeo. Beijo!